Mais de duas mil peças entre desenhos, moedas, medalhas e até tochas olímpicas contam a história da evolução esportiva no mundo. Veja a vídeo reportagem de Renata Falzone e Felipe Meirelles na exposição Esporte e Movimento. A exposição Esporte e Movimento viaja o Brasil inteiro até chegar no Rio de Janeiro em 2016. Essa coleção eu consegui constituir ao longo de mais de 40 anos. Ela foi uma influência do meu avô, colecionador de selos e moedas, e desde os 5 anos de idade me incultiu essa paixão a buscar o conhecimento da história dos países. E aí veio a ideia de constituir esse acervo que procura contar a história do desenvolvimento das atividades esportivas, desde a antiguidade clássica até os tempos atuais. Por exemplo, até hoje o Brasil procura se tornar uma potência olímpica, mas ele só o será se nós conseguirmos constituir programas para a população e principalmente nas escolas de preparação física e esportiva. Esse é o ideal grego e, portanto, o esporte atingiu, na época da Grécia clássica, o seu ponto máximo. Nos tempos modernos, ele já se tornou também objeto de marketing político e foi se transformando ao longo do tempo, porque é natural em qualquer atividade humana. Na verdade, já carreguei para ver essa exposição. Desde muito tempo, o Omni busca registrar a história dele, os meus alunos, que o desenho é o primeiro grande registro do Omni. Aqui é uma coleção de medalhas dos Jogos Modernos. A primeira moeda dos Jogos Olímpicos Modernos foi cunhada em 1952, em Helsínquia. A partir daí, em quase todas as edições dos Jogos Olímpicos Modernos, foram feitas essas moedas comemorativas. Uma sessão dedicada às tochas olímpicas. Uma maravilha, né? A exposição Esporte e Movimento está na Caixa Cultural e fica em cartaz até o dia 20 deste mês.